Vamos ver então como está o quadro de medalhas. Em primeiro lugar estão os Estados Unidos, com 13 de ouro, 12 de prata, 10 de bronze, total 35 medalhas. A China vem em segundo lugar com 10 de ouro, 7 de prata, 9 de bronze, 26 no total. O Japão é o terceiro colocado com 6 de ouro, 1 de prata, 12 medalhas de bronze, 19 no total. E o Brasil ocupa a vigésima colocação com uma medalha de ouro, 1 de prata, 1 de bronze, no total de 3 medalhas.